Cair muito, mano. Contar bot, gravar é foda. Se não tivesse caído tanto... Tá bem fácil de pegar uma Mestre desse jeito. Sim. Perdeu a graça. Esse é o problema, tá ligado? Esse é o único problema. Oi. Aí, não tem, mané. Não tem ninguém. Round 1. Começando de rodas de caixa. Porra, mané, o boneco não para, cara, de ficar indo e voltando no bagulho. Não, companheiros. Aí. Aí. Vai comigo aqui. Você vai ir. Feitei um aqui. Foda-se. É isso aí que pode ser. Afinado. Foda-me. Foda-se, deixou-me. Descobri. 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 Mais inimigos. Vc. Feito. Eu estou preparando o lançamento. Eu estou preparando o lançamento. Eu estou preparando o lançamento. Mas tem uns maluco Dima aí, dá pra brincar. Dá pra brincar. Dá pra brincar, dá pra mim. Caiu muitas views. Aqui tem loot aqui, mas também não sei. Aqui, tá aqui comigo. Se lançar por agora, achei flopa também. Uh, isso vai continuar. Eles estão vindo para nos matar. Tem outro squad. Falei. Eu estou preparando. Isso é play em. Tomei granada. Misturei um minuto e derrubou ele. É play minuto. Cuidado, isso é play. Não sei onde é que ele tá. Tá, pra direita. Tomou muito. Ae. Esse aqui era play. A BOT não toca granada. O BOT não toca granada. Foi daqui. Ah, está aqui. A gente não tem uma aceleração. Tá aí atrás do jogo. Tô vendo. Tô na data. Caiu uma. Reloadamento. Reloadamento. Ficou! Saiu! Mais amigos estão vindo! Estou bem! Estou destruindo os outros. Legal! Tem os jogadores ainda. Está começando a aparecer. Achei que está na minha patente embaixo. Aquele está fora do campo. É porque eu acho que já está geral no diamante. No mestre. Variação de zoom optics aqui. Longe. Reloadando. Medkid aqui. Longe. Longe. É aquela coisa que é para jogar só para o kit de vestir. Só não ligar para a ponta, né? Quando estiver no mestre. Medkid aqui. Reloadando. Ah, é porque ele também botou lá uns objetivos. Na cabeça dele. É. É. Reparei meus danos. Demarei meus danos. Desenvolvindo as armas. Desenvolvindo. Desenvolvindo. Tem um golpe que está preparando meus danos. Deixa eu vir, deixa eu vir. Olha, eu estou em. Deixa eu dar. Onde é? Reloadando. Estou vendo dois caras lá. Eles estão aqui, pô. Eles desmocaram, eles desmocaram. Um foi? Um foi? Chegando. Não vê, checau a granada, foi tudo? Fui eu. Ó, era lá que nada. É lá que nada, ó. Tá fudido aqui, fi. Estou vendo. Estirei ela. Era o diamante. Reloadando. Reloadando. Pô, abriram alguma coisa aqui, cara. Não tem tamanho. Ó, tá cheio de loot ali. Ressaram, ressaram, ressaram. Ah, sim, estou indo lá. Quer de jump? Não, estou tranquilo já. Tá cheio de loot aqui. Eu ia de jump-head pra lá. Aqui, tá aqui em cima. Aqui, ó. Contate com o target. Eu quero de atirar. Vou de atirar. Tô, troca. Eu vou de atirar. 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 Tô, não vou de atirar. Um outro squad? Contate com o target. A do o 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 o. Já era mano. Eu espero que meus filhos vejam isso. Que merda cara. Ainda tem um maluco aqui nas minhas costas mano. Eu troquei com dois mano. O cara full, o cara muito shield, muito shield mano. Dei muito tiro mas não deu. Se eu tivesse com self eu matava eles aqui ainda. Ah que merda. Que merda. Tem mole pra porra agora. Dois no squad ali mano. Eu vou ver. Esse idiota, onde é que esse idiota ta? Quem sabe ele te levanta ai. Tá luteando mano. Acho que ele nem sabe que tu caiu. Eu vou. Ele sabe, ele sabe. Por favor não salve aqui não salve aqui. Sem noção mano. Vou, vou, vou. Eu sei. Boa. É um trio que ta ali mano, dá pra matar. Corre lá e escondido ai. Agora o tempo está terminado. Charging shields. Vem, vem, vem. Usando meds. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Pegar o card ai. É, dá pra pegar mano. Vem, vem. Vem, vem. Ele na sua frente. Alagaram aquele cara pra pô. Deve ta tudo de VPN po. Ai veio. Ai trocar assim de frente faz... Isso. Tem que ser no strait bala. Strait bala. Reloading. Veio. A gente vai botar esses negros Ai, um correndo ai, oh Fica a play, relax Rel, Rel 3, beginning ring countdown O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu não estou fazendo o que eu estou fazendo Eu estou fazendo o que eu estou fazendo Tem outro, tem outro, cara, o cara está num prata, velho, pareando com a gente Será que o cara foi o trânsito? Ai, tenta me voltar ali, porra Ali atrás Ali, né? É, se vê que os malucos estão aí em cima Um minuto Uh, isso vai dar um golpe Ih, está dentro do gás Vai dar ruim Não dá para arrelar Não dá para arrelar Não dá não, mano Usando isso Vamos, vamos, vamos Vamos ver se está batendo muito Embaixo de mim Vou olhar Reloadando Nossa, velho, sem... Estou vendo Estou indo lá, estou indo lá Estou indo lá Não caiu Não caiu Curtaram aqui, não foi? Sim Alguém Outro Estação Ah, acho que parou A última acabou O cara estava de selfie aqui Tinha que nosку Estourado também o Roby Tinha gente tirando daqui de dentro, mano Detectaram Eu matei um inimigo Eu acho que meus filhos viram isso Eu sou Tá muito escuro na tela mané Voltou? Foi Agora Tem cara aqui me nesse Eu sei Bota fé que eles tão lá em cima Vou tocar o jump em Tá aqui, andando aqui Ah, eu dei um cheirinho, eu dei um cheirinho. Cuidado, cuidado. Ah, quase que eu subo, quase que eu subo. Ah, não tô conseguindo subir. Tem cara atirando, tem cara aí embaixo, atirando. Pode focar aí embaixo. Sim. Cadê? Tô vendo. Tomou na cabeça lá. E ai? Meus amigos estão em progressão. Eu dei na cabeça dele né. Essa cara vai ficar exputado a moneda ali. Eu subi. Ele desceu. Cheguei. Eu tomei um fogo mais um dos dois. Eu tomei um fogo mais um dos dois. Eu estou ocupando fogo mais um dos dois. Relairei. Você está ariga. Tomei muito dano. Morreu, morreu. Ah, ele tá aí dentro? Acho que tá, tá, tá. Tá de cálcio, né? Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Caiu. Tem alguém chegando lá. Excitivo. Só um outro squad deixou, amigo. Vamos vencer. Recharging shields. Reloading, reloading, reloading. Eu estou pegando fogo, amigos. Os inimigos estão atingindo a mim. Sgt. Alessandro. Os inimigos estão atingindo a mim. Dando minhas shields de rechargem. Reloading, reloading. Reloading, reloading. Deitei. Porra, pegada essa aqui, hein. Foi pegada. O Uru sempre pensa boando pra mim. Tá maluco. Essa aqui foi pegada. Por um momento eu fiquei com medo. 4 mil de dano, mano. Tchau.